A Coreia do Sul não acredita que o Norte possa lançar mísseis nucleares, ao contrário do que diz um relatório dos serviços secretos militares americanos. Mesmo se Pyongyang já fez vários testes nucleares, o Sul duvida da capacidade de miniaturizar as ogivas de forma a adaptá-las aos mísseis. O próprio relatório da inteligência militar americana diz que as probabilidades da Coreia do Norte conseguir montar estas ogivas são pequenas. As nossas autoridades militares acreditam que a Coreia do Norte ainda não conseguiu miniaturizar as ogivas nucleares, mas está em pleno processo de o fazer. A Coreia do Norte já fez três testes nucleares, mas há dúvidas sobre se conseguirá reduzir o tamanho das ogivas a uma escala que permita serem montadas num míssil. Depois do líder da NATO, Anders Foghaz Munson, foi a vez do secretário de Estado americano John Kerry ir a Seul para analisar a situação com as autoridades sul-coreanas. O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, declarou guerra ao vizinho do Sul, mas a comunidade internacional vê este gesto em grande medida como um bluff. A China está também a acompanhar a situação, mas desmente que esteja a concentrar tropas junto à fronteira.